Fala pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui, professor de Filosofia, Sociologia e Atualidades do Evrovestibulares. E agora nós vamos corrigir a parte de Sociologia da prova da Unicentro. Então, pega lá o seu material no nosso site evrovestibulares.com.br e segue comigo a correção para que você possa ter noção do que está acontecendo nessas provas. E caso você tenha alguma dúvida, caso você queira contratar o nosso curso Evrovestibulares, nos procure então e você pode ter certeza que você vai rumo à sua aprovação. Beleza? Então vamos lá. Questão de número 1. Na Sociologia de Emil Durkheim, fato social é um conceito fundamental para explicação sociológica. É um conceito de Durkheim, fato social. Sobre o conceito de fato social para Durkheim, assinar a alternativa correta. Os fatos sociais são condutas individuais, condições individuais não já cancelam, porque fato social não é um processo individualizante, ele é coletivo. Fato social é fato social toda maneira de agir e pensar, suscetível de exercer coerção exterior sobre o indivíduo. Sim, pode ser suscetível de exercer coerção, até porque os fatos sociais se apresentam de maneiras coercitivas também. Letra B está correta. Vamos eliminar as outras. Fato social é um produto de fatores com condições geográficas, nada a ver com correlações geográficas, tem a ver com os conceitos dos indivíduos. O fato social só pode ser investigado por meio de suas manifestações subjetivas, nas ações dos indivíduos. Não, objetivas também. E o fato social é reconhecível pelo poder da resistência que os indivíduos demonstram quando perseguem seu interesse. Essa realidade de resistência, uma crítica a esse processo, não tem absolutamente nada a ver com que fato social está ligado à comunicação do indivíduo, às relações que o indivíduo tem dentro do conceito de coletividade. 2. Na obra Ideologia Alemã, Marx e Engels apresentam a afirmação a seguir. As premissas de que partimos não são bases arbitrárias, dogmas, são bases reais, que só podemos abstrair na imaginação. São os indivíduos reais sua ação e suas condições materiais de existência, tanto que eles já encontram prontas com aquelas engendradas da própria ação. Essas bases são, pois, verificáveis por via puramente empírica. 3. Sobre os fundamentos do materialismo histórico, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Materialismo histórico é o tema base do pensamento marxista. Então, Karl Marx trabalha a realidade do materialismo histórico dialético. Esse é o princípio da teoria dele. Letra A. A mudança da realidade acontece por meio da transformação das ideias que os homens produzem sobre a realidade. Karl Marx trabalha com a relação econômica. Então, desvincula A. B. Estado e mercado são conceitos fundamentais que servem de pôr de partida para o conhecimento histórico sobre a sociedade. A luta de classes, a relação do sistema econômico, a fundamentação do trabalho. Não tem nada a ver com a B. C. Indivíduos determinados com atividades produtivas segundo o modo determinado entram em relações sociais e políticas determinadas. Sim, você é determinado pela produção o qual você se estabelece. Então, você produz algo, você é determinado, para aquele objetivo de ter em vista a produção o qual você desenvolveu. Então, sim, é a letra C. A produção determinada estabelece o indivíduo determinado dentro dos campos que foram previamente determinados. Marx é o filósofo que trabalha a relação do determinismo social. Então, letra C. O idealismo da filosofia hegeliana, a utopia socialista de Proudhon, Proudhon era anarquista. Corta. E. O que a sociedade pensa de si mesma, se os conceitos, ideais e representações são formas fiéis de conhecimento da realidade social. Pelo contrário, Marx falava que não. A sociedade pensava uma coisa, mas agia de forma completamente contrária. Até a crítica que ele fazia ao sistema religioso da época tinha a ver com essa fundamentação também. Então, letra C, letra correta. Três. Max Weber elaborou um conjunto de conceitos que constitui a sociologia compreensiva, sendo a ação social, a relação social, parte deles. Três. Sobre os conceitos de ação social e relação, para Weber, considere as afirmativas a seguir. 1. A ação social compreende a ação dos indivíduos quanto ao sentido e é orientado tendo como referência o comportamento do outro. A ação social como referência o comportamento do outro. Sim. 1 está correta. Esse é um dos conceitos da ação social de Max Weber. 2. A ação social corresponde a condutas individuais constituídas pela exterioridade, generalidade e coercitividade. Os termos estão corretos, exterioridade, generalidade e coercitividade. Todavia, o erro está. As condutas individuais. O processo é coletivizante. 3. Relações sociais envolvem conjuntos de ações individuais, cujos agentes atuam livres de dominação e, na defesa de um interesse, um objetivo comum. Olha só aqui. Relações sociais envolvem conjuntos de ações individuais. Conjunto de ações coletivas. 4. São relações sociais quando múltiplos indivíduos agem significativamente de maneira análoga com ações reciprocamente orientadas. 4 está correto. Tem a ver com o conceito de coletividade. Então, 4 está correto. 3 ficamos com a letra B. 1 e 4 são corretas. 4. A família é considerada uma instituição social clássica, que responde por funções como socialização e o cuidado. Considerando o conhecimento da sociologia da família sobre essa instituição, assinaram a alternativa correta. A figura do patriarca como autoridade incontestável é uma novidade introduzida no Ocidente como processo de modernização, de socialização e urbanização. Pelo contrário, a ideia do sistema patriarcal é muito anterior, é muito antiga. B. A socialização familiar produzida na sociedade moderna teve como efeito reverter a individualização e a reflexividade experimentadas em épocas anteriores. Olha só onde está o erro. A socialização familiar produzida na sociedade moderna teve como efeito reverter a individualização e a reflexividade experimentadas em épocas anteriores. Será que a socialização familiar moderna tem como base a manutenção do que já existe ou essa reversão dentro desse processo? Nós podemos perceber que existe uma grande constância de um processo de manutenção do existente. C. Separação entre o espaço doméstico e o local de trabalho, promovido com a industrialização e urbanização, reduziu a função socializadora da família. Sim, a sociologia entende dessa forma. A partir do momento que você começa a trabalhar e você se distancia do conceito daquilo que seria o ambiente familiar, esse local vai se estabelecer dessa forma. C. Está correta. Os regimes de bem-estar latino-americanos se caracterizam pela alta socialização das tarefas do cuidado e da redução das responsabilidades familiares. A redução, não. E. O surgimento da família nuclear burguesa simbolizou a transição da família como unidade de consumo para unidade de produção. Não. O surgimento da família burguesa não estabeleceu essa ideia e nem simbolizou esse processo dentro da relação entre o consumo e a produção. Quem vai vincular ao processo produtivo não vai ser a família burguesa, vai ser o proletariado. Então, letra C. 5. Entre seus trabalhos, Emílio Durkheim se dedicou à compreensão sociológica da educação como processo socializador. Sobre a função da educação, na perspectiva funcionalista, é a senhora atrativa correta. Ele está perguntando como você vê a educação a partir da visão de Emílio Durkheim, a partir da escola funcionalista. A. A educação suscita na criança certos estados físicos e mentais que a sociedade considera indispensáveis a todos os seus membros. Correto. A educação suscita na criança certos estados físicos e mentais que a sociedade considera indispensáveis a todos os seus membros. A ideia da educação, para Durkheim, é que a educação seja essa ferramenta necessária para gerar nesse indivíduo aquilo que a sociedade acredita que seja indispensável para a formação do ser como um processo individual. A educação tem como função a busca da perfeição? Errado. Busca da perfeição? C. A educação tem como função a busca da felicidade? Errado. Não é a função buscar a felicidade. Desde a infância, os indivíduos adotam um papel ativo no processo de socialização, a educação, ressignificando as regras sociais a partir das interações. Não tentam ressignificar a partir dessa relação de interação, mas sim tentam buscar cada vez mais um processo de socialização e utilizando as interações para esse processo. Então, a educação está errada. E. Uma socialização funcional depende da adesão espontânea da criança à disciplina moral aplicada pela autoridade das gerações anteriores. Não, né? Então, a ideia de que a aplicabilidade das relações morais das gerações anteriores vão estabelecer, então, a figura dessa espontaneidade da criança. Não. Se é espontâneo, então você já tem a desobrigação desse processo anterior. Seis, segundo Stuart Hall, a identidade está vinculada ao conceito de sujeito. Para esse autor, as ciências sociais produziam três conceitos básicos. O sujeito, o de sujeito, o sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. Sobre a identidade do sujeito pós-moderno, essa é a alternativa correta. Então, ele quer que você lembre da teoria do Stuart Hall sobre a ideia do sujeito. O sujeito iluminista, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. Que Stuart Hall estabelece isso dentro da sua literatura, dentro da sua fundamentação teórica. E aí você já viu isso em sociologia, então você lembra quem é o sujeito pós-moderno. Letra A. A crise de identidade do sujeito pós-moderno relaciona-se com o enfraquecimento das estruturas sociais que ofereciam estabilidade aos indivíduos. Letra A. Corretíssima. As estruturas sociais que estabeleciam como a sociedade deveria se organizar, enfraqueceram. Crise de identidade no sujeito pós-moderno, porque ele não se identifica mais com esse processo de maneira geral. Vamos ver as outras. A crise de identidade do sujeito pós-moderno deve-se à centralidade do self na sexualidade? Aí está falando da teoria geostáutica, da psicologia, então? Não. Na pós-modernidade, os sujeitos estáveis, unificados, previsíveis, produziam a identidade vinculada à classe social? Aí tem uma realidade mais vinculada ao sistema marxista? Também não. O centro essencial da identidade da pessoa é a capacidade da razão, consciência e ação em favor de um projeto comum de sociedade? Não é essa a relação do pós-moderno. Está muito mais ligado a outros indivíduos, outros sujeitos que nós já conhecemos, que você já conhece, o iluminista e o sociológico. O sujeito pós-moderno é localizado no interior das grandes estruturas de informações sociais, que resolveram o dualismo entre mente e matéria. Uma visão um pouco cartesiana desse processo, que está muito mais ligado a outro sujeito. Então, o sujeito de identidade pós-moderna e a sua crise está relacionado com a letra A. 7. Estado, poder e dominação. São conceitos que compõem a sociologia política, Weberiana e contribuem para a compreensão da política da sociedade contemporânea. Sobre o Estado, poder e dominação, segundo Max Weber, assinale a alternativa correta. Poder é o exercício de capacidade de influenciar a tomada de decisão que organizam um núcleo uniforme. Poder é a capacidade de autodeterminação de um agente livre de escolha de suas preferências e interesses. Estado é o núcleo organizador dos interesses comuns e agentes pertencentes aos grupos dominantes. Dominação é a probabilidade de que o mandante encontre obediência nos dominados. Dominação é a probabilidade de um mandante impor sua vontade a outro, mesmo com a resistência dos dominados. Bom, a ideia de Weber sobre dominação está explicitamente na letra D. É a probabilidade que o mandante encontre obediência dos dominados. Não quer dizer que necessariamente ele terá, mas é a ideia de dominação. Por isso que o Weber trabalha aqueles tipos diferentes dentro do processo de dominar. E aí esses tipos vão definir sociedade, estado, informação e tudo mais. Então você vai ter o carismático, você vai ter o tradicional, o racional legal e todo esse processo que se estabelece aqui. Por isso que dominação é a probabilidade. Não quer dizer que ela vai acontecer da maneira como se estabelece. Vamos para a questão de número 8. Sobre a questão de gênero, na perspectiva sociológica enunciada, assinaram a alternativa correta. Bom, quando ele coloca aí, a exemplo dos objetivos do desenvolvimento sustentável, ele está falando dos 17 objetivos que foram estabelecidos por Organização das Nações Unidas em 2012. A ONU estabeleceu os 17 objetivos para desenvolvimento sustentável da sociedade e por causa disso, ela coloca lá uma desses pontos, desses objetivos, se não me engano o número 5 dele, vai ser sobre essa igualdade de gênero. Então, a ideia é de que quanto mais houver a igualdade de gênero, melhor para o desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento social, melhor para a produção dessa nova sociedade. A abordagem de gênero destaca o destino biológico compartilhado pelas mulheres, o que explica padrões universais, diferenças entre homens e mulheres. Nós sabemos que a construção do gênero é social, então não entendemos como um vínculo biológico. Estabelecemos como a ideia do sexo, mas não a ideia do gênero, então, letra A, desconsidera. B. Na atualidade, as desigualdades entre homens e mulheres são associadas ao baixo padrão de desenvolvimento econômico dos países. Não necessariamente existem países com padrões altíssimos e que mesmo assim existe uma diferença gigante entre homens e mulheres dentro do mercado de trabalho, suas relações e as suas diferenças com relação ao gênero. C. Os objetivos de desenvolvimento sustentável lograram sucesso no Brasil ao reduzir as quantidades de feminicídio, que em 2020 atingiu menores da história. Sabemos que não, pelo contrário, a sociedade brasileira tem ganho cada vez mais essa realidade de feminicídio, ela tem crescido aí na nossa história. D. Os objetivos de desenvolvimento sustentável asseveram-se que a igualdade de gênero tem efeitos multiplicadores no desenvolvimento sustentável. Sim, a ideia é de que, você não pode esquecer que ele estava perguntando sobre desenvolvimento sustentável. Então, a ideia é de que, quanto mais igualdade, maior o desenvolvimento sustentável está ligado ao desenvolvimento da ONU. Certíssimo. E. Os objetivos de desenvolvimento sustentável incentivam políticas com perspectiva de gênero cujo foco é promover o vinho das mulheres com a maternidade. Não. Não está ligado com o processo de maternidade. Está ligado com o processo de igualdade de gênero. 9. Neoliberalismo, entre aspas, tem sido um conceito adotado para classificar e explicar determinadas práticas de fenômenos políticos, econômicos e sociais, nas últimas décadas. Sobre as concepções e experiências do neoliberalismo, assinaram a alternativa. Então, muita gente fala que é neoliberal sem saber o que é neoliberalismo. Vamos ver se a gente lembra aqui. A. Fundamenta-se em teorias de econômica política que advogam a importância do Estado na promoção do bem-estar social. A. Teoria do bem-estar social não é neoliberal. A. Teoria do bem-estar social exige que o Estado venha influenciar, ele venha, de alguma forma, colocar ali a sua mão dentro do processo de produção, dentro do sistema econômico. Então, ele vai intervir. Não tem nada a ver com o neoliberal. B. Orienta a formulação de políticas públicas de cobertura universal, com fortes efeitos redistributivos e benefícios assistenciais, com altos valores transferidos. Isso não tem nada a ver com o sistema neoliberal. O sistema neoliberal é o Estado mínimo, aquele Estado enxuto. Nada a ver. C. Promove a desmercadorização de serviços e estruturas consideradas fundamentais para o bem-estar social de todos os indivíduos. É ligado a desmercadorizar o serviço, está muito mais ligado ao Estado de bem-estar social do que o neoliberal. C. D. Assume a defesa da proteção social por meio de ampliação dos direitos. De novo, um outro Estado intervencionista. Não tem nada a ver com o Estado neoliberal. E. Constitui parte da sua agenda reforma e redução dos gastos sociais e a flexibilização do mercado de trabalho. Sim, aí sim temos uma agenda neoliberal. Flexibilizar o mercado, diminuir a questão da CLT, diminuir os gastos dentro das relações sociais, os gastos do Estado com sistemas sociais, para que possa haver investimentos em outras relações. Então, sim, aí é uma agenda neoliberal. Então, ficamos com a letra E. Chegamos à questão de número 10, a última questão de sociologia. Vamos lá. Os movimentos sociais têm sido, ao longo da história, importantes fontes de inovação por meio dos quais a sociedade organiza ideais, valores e projetos. Sobre a experiência dos movimentos sociais do Brasil no século XX, assinaram a alternativa correta. Movimentos sociais do Brasil no século XX. A globalização econômica produziu barreiras políticas que inviabilizaram a transnacionalização. Pelo contrário, a globalização proporcionou a transnacionalização dos movimentos sociais. Então, errado. Desde a segunda metade do século XX, os movimentos ambientais brasileiros, por terem ancoragem nacional, encontram-se em retração diante da expansão econômica globalizada. Pelo contrário, o século XX ampliou os movimentos ambientalistas, principalmente no campo do Brasil. Então, C. Os chamados movimentos identitários ganharam maior expressão no Brasil durante a década de 1960 e 1970 e se notabilizaram pela defesa dos direitos trabalhistas em contexto de recessão econômica. Nós sabemos que os direitos trabalhistas foram estabelecidos em 1943 com a CLT e sabemos que a busca por esses direitos, as expressões desses direitos, aconteceram entre 1917 e 1920. Então, não tem nada a ver com a década de 60 e nada a ver com a década de 70. Então, está bem anterior. D. O Fórum Social Mundial foi importante expressão dos movimentos sociais no decorrer da década de 90 e promoveu grandes encontros em Davos, na Suíça. Fórum Social Mundial. Não, aí está falando o Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial, sim, acontece em Davos, na Suíça, porque o Fórum Social Mundial só começou a existir a partir de 2001 e começou no Brasil, Porto Alegre, a primeira vez. Se não me engano, já aconteceu várias vezes na cidade de Porto Alegre e em outros locais do Brasil, mas já saiu do Brasil algumas vezes também. Nós estamos falando do Fórum Social Mundial. Então, aqui ele traz dados também do Fórum Econômico Mundial. Então, está errado aí, que o Fórum Econômico Mundial foi fundado em 1971. O Fórum Social Mundial foi fundado em 2001, em Porto Alegre. E o processo de redemocratização no Brasil foi marcado pela expansão de movimentos sociais urbanos, a exemplo daqueles organizados em torno de demandas do cotidiano. Aquilo que era necessário para o dia a dia, as paralisações que eram necessárias para aquele momento, para aquele momento histórico, para aquela ideia, para aquela sociedade, a partir do movimento de redemocratização na sociedade brasileira. Estamos falando da redemocratização. Então, estamos falando ali de 1989 para frente. 1988, Constituição, 1989, eleições, toma posse 1º de janeiro, 1990, o primeiro presidente, já no período da redemocratização. Então, é disso que nós estamos falando. E a partir daí, então, a letra E está correta. Tranquilo? Então, essa foi a prova de Sociologia da Unicentro. 10 questões de Sociologia para vocês. Olha só como é uma prova bem conteudista. Você precisa ter ali noções de história, noção do conteúdo histórico, noção do conteúdo de Sociologia, das teorias sociológicas, para que você possa resolver. Qualquer dúvida que você tenha, nos procure aqui no Évora Vestibulados. lembrando sempre, uma vida não questionada não merece ser vivida. Beijos, até mais, tchau e até a nossa próxima aula.